Esse vídeo só está sendo feito graças ao patrocínio do aplicativo Dragon and Lords. Esse é um novo jogo de estratégia multiplayer online em tempo real. Construa seu próprio exército, treine espadachins, arqueiros, cavalarias, carruagens e cavaleiros, derrote animais selvagens vagando pelo deserto, capture castelos de outros jogadores e treine seus próprios dragões. Você vai precisar construir alianças para lutar contra os jogadores de todo o mundo. Monte tropas para se defender contra ataques inimigos ou atacar o território e caçar os dragões de outros jogadores. Use táticas diferentes para vencer a guerra e conquistar outros reinos. Entre nesse novo mundo baixando Dragon and Lords na Play Store agora. Apoie as empresas que apoiam a criação de conteúdo no YouTube gratuitamente clicando no link da descrição para ajudar o canal e bora lá para o vídeo. Jeffrey Crawford Leslo Jones é um apresentador de talk show americano que na vida real escreve e produz a franquia GTA. Pois é, ele faz a voz do seu personagem de mesmo nome em vários jogos. E a versão fictícia do Leslo é um apresentador de rádio com uma carreira de mais de 30 anos que começa a partir dos eventos de GTA Vice City Stories até os mais recentes no GTA Online. No entanto, ele se apresenta sendo inseguro, vaidoso, patético, mal educado e perverso. Eu sou Marlon Marins e seja bem-vindo ao X-Gamer onde hoje a gente vai ver o cara que aparece em todo o GTA. Quem é Leslo Jones? Dentro dos videogames, a carreira de Leslo começou no início dos anos 80 como estagiário na estação de rádio V-Rock em Reddick, na Flórida. Algum tempo, entre 1984 e 1986, a rádio V-Rock se mudou para Vice City. Nos jogos anteriores do universo 3D, Leslo é retratado como uma das pessoas mais sãs, estáveis e aparentemente decentes do universo de GTA, especialmente nas rádios. Isso fica claro no primeiro jogo do universo 3D e no primeiro jogo em que Leslo apareceu, GTA 3. Quando ele era um homem lúcido, calmo, composto e bastante pé no chão, que responde com atitudes racionais aos malucos e excêntricos que ele entrevista na rádio Shatterbox FM. Mas à medida que a série progride, Leslo começa a desenvolver seus próprios comportamentos excêntricos, desviantes e às vezes ilegais. Isso resultou em ele ser demitido ou forçado a sair de uma série de trabalhos de radialista. No universo HD, Leslo se tornou uma ex-estrela de rádio em negação. Como resultado, sua personalidade oscila entre auto-aversão, nervosismo, desespero, arrogância e auto-engrandecimento. Ele virou uma sub-celebridade que já teve seu auge no passado, lá no universo 3D, e não tem mais o mesmo sucesso no universo HD. No GTA V, Leslo é feito mais especificamente com uma paródia do apresentador do American Idol, Ryan Seacrest, apresentando a paródia no jogo Fama ou Desgrama, junto com seus shows de rádio de baixa audiência. Por essa altura, a vida pessoal do Leslo atingiu seu ponto mais baixo. Ele é cheio de impulsos sexuais impróprios, que fizeram ele perder vários empregos e resultaram em vários processos de assédio sexual. Ele ainda luta sem sucesso para manter uma aparência jovem, apesar de seu envelhecimento óbvio, e é constantemente menosprezado e ridicularizado por aqueles ao seu redor, incluindo sua co-apresentadora de rádio mais bem-sucedida, Michelle Minx. Isso resulta em um colapso durante uma entrevista de rádio com o irmão Adrian, o fundador do culto Filhos da Montanha, fazendo Leslo reclamar sobre seu declínio na popularidade e dificuldade em manter seu trabalho, a vergonha que ele trouxe para si e sua família e seu crescente desespero para se manter relevante no show business de Vinewood. Mas nos bastidores dos jogos na vida real, Leslo é bastante respeitado como um dos escritores do roteiro de GTA V, fornecendo sátiras políticas e culturais nas rádios e escrevendo diálogos para vários dos NPCs que a gente encontra nas ruas, enquanto jogamos GTA V. Leslo também foi o responsável pelas aparições de vozes famosas nos jogos da franquia, muitos deles sendo amigos pessoais dele na vida real, como a escritora Reed Tucker, o músico Fred Armisen, o ator Frank Chavez, os comediantes Patrick O'Neill e Bill Burr, os locutores de rádio Anthony Cumia e Cousin Ed, e o ator Will Wheaton, que participou de The Big Bang Theory. GTA III foi o primeiro jogo em que Leslo apareceu como personagem. Além disso, ele produziu, roteirizou e foi o locutor da popular estação de rádio Shatterbox FM dentro do jogo. Ele também co-escreveu o diálogo de outras estações de rádio junto com Dan Houser, que é um dos fundadores da Rockstar Games. Depois de ganhar grande popularidade por seu trabalho no GTA III, Leslo assumiu um papel ainda maior em GTA Vice City, onde a Rockstar contratou a produtora dele na vida real, a Radio Leslo, para co-escrever e produzir todas as estações de rádio do GTA Vice City, além de diálogos de personagens secundários e pedestres. Então, se você lembra e tem nostalgia das rádios de GTA Vice City, agradeça ao Leslo, que foi o grande responsável por isso. Ele também foi o apresentador da estação de rádio no jogo Vice City V-Rock, onde ele até faz referência ao seu antigo emprego, dizendo em um breve comentário no GTA III, que ele só trabalhou na Shatterbox FM porque foi expulso da estação de rock. Em GTA San Andreas, ele co-escreveu e produziu todas as rádios do jogo de novo, além de também ser o radialista do programa Entertainment America na estação WCTR. Ele também retornou novamente como apresentador em GTA Liberty City Stories no programa de rádio Shatterbox, embora dessa vez seu papel tenha sido reduzido, pois Shatterbox no GTA Liberty City Stories é apenas um show em vez de uma estação de rádio inteira. Leslo retornou em GTA Vice City Stories como estagiário na V-Rock, trabalhando para seu amigo da vida real, Cousin Ed. Isso acontece porque, como a gente sabe, o Vice City Stories se passa dois anos antes dos eventos do Vice City, ou seja, Leslo ainda era estagiário nessa rádio. Isso mostra o cuidado da Rockstar em fazer tudo no universo dos seus jogos fazer sentido cronológico. Como Leslo estava envolvido em escrever o conteúdo da rádio para todos os jogos do universo 3D, ele foi capaz de criar continuidade entre os jogos, apesar de terem sido lançados fora da ordem cronológica. Essa continuidade, construída através dos vários jogos da série, é uma das poucas ligações diretas entre os universos 3D e HD, já que os dois universos não compartilham muita continuidade. É como se o Leslo fosse o elo perdido que une, em certos momentos, a continuidade dos dois universos. Outro exemplo dessa continuidade brilhante e da atenção aos detalhes da Rockstar é quando em GTA IV, Leslo é referenciado como apresentador do extinto Shatterbox FM e que ele está levantando dinheiro para um novo empreendimento, que seria uma nova rádio. Em 2013, Leslo retorna para Los Santos e começa a trabalhar na WCTR novamente. Ele agora co-organiza um programa chamado ShatterSphere, em referência ao Shatterbox, junto com uma apresentadora muito mais jovem e bem-sucedida, Michelle Minx. Ele também é apresentador do programa Fama ou Desgrama e é constantemente ridicularizado pelos juízes e pesquisas feitas pelo programa. Ele parece ter uma rivalidade com Hugh Harrison, da qual a voz do personagem é feita pelo seu amigo que eu mencionei antes, Fred Armisen, já que os dois trocam insultos o tempo todo e chegam a sair no soco em alguns episódios. Também é revelado em um ponto do GTA V que Leslo aceitou fazer sexo com uma mulher irlandesa obesa em troca de colocar ela nas finais do programa. Na missão do GTA V, que leva o nome do programa, Fama ou Desgrama, a filha do Michael, Tracy, faz uma dança sexualmente sugestiva que faz o Trevor e Michael perseguirem Leslo por Los Santos. Tudo termina com ele se expondo ridiculamente com uma dança sem calças nos canais de Los Santos que o Trevor ameaça lançar se o episódio da Tracy for ao ar. Leslo aparece mais tarde na missão reunindo a família, novamente dando em cima da Tracy para colocar ela no programa em troca de um boquete, onde ele é interrompido por Michael e seu irmão Jimmy. Dessa vez, ele se dá mal com um piercing que o Michael coloca na sobrancelha, no nariz e na orelha dele, tatua um pênis no peito ou nas costas e cortando seu rabo de cavalo. Mais tarde, ele é visto entrevistando algumas celebridades na estreia do novo filme que o Michael ajudou como produtor executivo, O Colapso, que também é o nome da missão no teatro oriental. Leslo aparece pela última vez, agora trabalhando como entrevistador da Weasel News, paródia da Fox News na vida real. Ao ver o Michael, ele sai apressado para dentro do teatro, puxando o cameraman junto com ele, lembrando do que aconteceu com ele nas últimas duas vezes que encontrou o Michael, da qual ele tem medo. E também porque a Tracy perdeu o fama ou desgrama, apesar dos esforços dele em garantir uma vitória para ela. O GTA V marca a primeira vez que Leslo não só tem um papel direto produzindo, fazendo as rádios e os roteiros do jogo, mas também fisicamente se envolvendo em missões principais do game e ainda interagindo com dois dos protagonistas, Trevor e principalmente o Michael. O único que não tem envolvimento com ele é o Franklin. E como se todas essas aparições não fossem suficientes, tanto por trás quanto dentro dos jogos da franquia GTA, Leslo ainda retorna mais uma vez com destaque no GTA Online, cinco anos depois do lançamento em uma DLC. Com a chegada da atualização Knight na balada, Leslo aparece no GTA Online com a introdução das boates e se envolvendo fisicamente com Anthony Gay Tony Prince, personagem que volta do GTA IV. Ele aparece na boate do nosso personagem online quando o jogador entra em cena para conhecer o Gay Tony, ensaiando uma performance ao vivo indesejada do seu programa fama ou desgrama. Tony menospreza ele e diz que a versão ao vivo de um programa de TV horrível como o dele não vai rolar. Leslo implora para ser o DJ da boate, mas é demitido por Tony. E quando os verdadeiros DJs aparecem, Leslo atua como mestre de cerimônias, apresentando cada um dos DJs. Leslo fica com a responsabilidade de atrair NPCs VIPs e celebridades para o clube, dando instruções ao jogador como parte dos trabalhos de promoção da boate, embora esteja claro que a maioria das celebridades realmente não quer nada com ele. Nos tempos atuais, Leslo permanece dentro do clube do personagem online permanentemente, e a gente pode se deparar com ele o tempo todo, apesar de não conseguir interagir com ele. Quando a popularidade do clube for alta, ele vai ser visto dançando, mas se a popularidade do clube estiver baixa, ele vai ficar cada vez mais deprimido, às vezes na área do escritório e às vezes chorando nos fundos da boate. O perfil do Leslo no site do programa fictício do Universo HD, Fama ou Desgrama, afirma que ele era um adolescente quando sua carreira começou. Ele foi o parceiro do então DJ Kuzined, que como eu disse, existe nos universos do jogo e também na vida real como amigo pessoal do Leslo, por volta de 84, que é quando se passa Vice City Stories. E a última aparição dele é no GTA Online nos tempos atuais, mostrando como esse personagem passou por todos os games e foi evoluindo, ou decaindo, até se tornar uma sub-celebridade. E aqui vão algumas curiosidades interessantes sobre ele. Os únicos jogos que Leslo não aparece são GTA Advance e GTA Chinatown Wars. Ele é um dos 11 personagens da franquia que foram transportados do Universo 3D para o HD, sendo os outros Jock Cranley, Chris Formage, Jack Hoiser, O.D. Loke, Mr. Wong, Fernando Martinez, Mad Dog, James Pedestan, Marvin Trill e Willie. Desses 11, apenas 3 personagens do Universo 3D aparecem fisicamente no Universo HD, que são Leslo, Willie e Chris Formage. E desses 3, Leslo é o único que faz referências diretas a eventos que só aconteceram no Universo 3D. Leslo também é um de 5 celebridades da vida real que aparecem fisicamente na série GTA, junto com o cantor e baterista Phil Collins em GTA Vice City Stories, os comediantes Ricky Gervais e Cat Williams em GTA 4 e Frank Boyle and The Lost In Damn It. Em duas ocasiões, Leslo admite que suas rádios não são ao vivo. Em GTA 4, ele diz que a rádio Integrity 2.0 não tem o equipamento para transmitir ao vivo e também confessa para o Michael e Trevor que ele não transmite ao vivo durante a missão Fama ou Desgrama. Isso explica por que o jogador pode acabar ouvindo Leslo falando nas rádios do jogo no programa Shatter Sphere durante as missões do GTA 5 que envolvem ele. Ou seja, como sempre, a Rockstar pensa em tudo e criou essa desculpa. Leslo também tem seu próprio registro criminal no site da polícia de Liberty City, como podemos ter acesso em GTA 4. E o cara tem uma ficha extensa. Em 1994, ele foi preso pelo crime de perseguição, em 98 por assédio, em 2001 por suborno, em 2002 por atentado à moralidade pública, em 2004 novamente foi pego por suborno e em 2005 por calúnia. As notas no site ainda dizem que ele foi um popular apresentador do programa de rádio Shatterbox, foi duas vezes acusado de escândalos de suborno para rádios tocarem certas músicas em 2001 e 2004, foi preso por mijar em público em um jogo do time de beisebol fictício Liberty Swingers, em 2002, possui o histórico de se expor para mulheres idosas agachadas e tentou angariar fundos para lançar uma nova estação de rádio em Liberty City que não deu certo. Já na vida real, Leslo não possui nenhuma passagem pela polícia. O único crime dele foi ter ajudado a criar uma das melhores franquias de videogames da história e a lucrar bilhões de dólares para a Rockstar. Essa é a verdadeira história de Leslo Jones, um dos maiores produtores de GTA e que ainda sabe dar risada de si mesmo com sua versão fictícia, sendo um dos únicos personagens a aparecer em todos os jogos da franquia. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que você quiser. Não esquece de se tornar membro clicando nesse botão aí embaixo que diz seja membro para dar suporte direto ao meu trabalho aqui no YouTube. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, me segue nas redes sociais, é arroba Marlon Marins Underline no Twitter e Instagram e Marlon X Gamer no YouTube e Facebook e compartilha esse vídeo com os seus amigos. É isso aí, pessoal. Valeu por assistir e como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Falou então, até mais, moleques.